A idosa teve parte da orelha arrancada, que loucura, durante um ataque de cães, é o que você confere agora, e cães da raça Pitbull, viu? Você confere os detalhes agora com a repórter Mariana Távora, que conta tudo pra gente, todos os detalhes desse caso assustador. Mariana, é com você. O caso aconteceu em Mineiros, no interior de Goiás. A idosa foi atacada por dois cachorros, um casal de cachorros da raça Pitbull. Ela teve diversos ferimentos por todo o corpo, mas principalmente nos braços, e teve parte da orelha arrancada por esses animais. Ela teve que vir pra Goiânia, se internou aqui, passou por uma cirurgia de reparação, de reconstrução, já foi liberada, já voltou pra casa, felizmente passa bem. Mas agora, a Polícia Civil vai investigar o caso pra descobrir de quem são esses cães, e possivelmente, então, responsabilizar o dono por tudo que aconteceu.